Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como colocar a música nos status do WhatsApp com sua foto ou vídeo. Pra isso a gente vai usar um truque super fácil. Nós vamos criar um status utilizando o app do Insta e depois vamos colocá-lo no WhatsApp. Pra isso a gente vai acessar o direct do Instagram e vamos abrir uma conversa. Faça isso com uma pessoa de sua confiança ou com uma conta fake que você tenha. E é por aqui que a gente vai criar o status. Vá na opção de foto e depois selecione uma foto ou vídeo. Vamos agora alterar esse nome aqui embaixo para manter no bate-papo. Agora vamos ir no ícone de figurinha e vamos adicionar uma música. Por fim vamos clicar em enviar. O próximo passo agora é baixar esse status com a música. Pra isso clique em cima do vídeo, segure um pouco e solte. Vá na opção de mais e por fim clique em salvar. Pronto pessoal, o vídeo já está salvo no celular. Agora é só a gente abrir o WhatsApp, ir na opção de status e colocar esse vídeo com música no status. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.